E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, eu tô com um vídeo que eu pedi pra ele tá conversando um pouquinho sobre o Moto G8 Plus Então já vai deixando já o seu like, compartilha esse vídeo com todos os amigos, tá ajudando bastante o meu trabalho aqui no Youtube, ok pessoal? E antes de começar esse vídeo pessoal, eu quero falar pra vocês passarem no canal do meu maninho, Nicolas Vou deixar o link aqui na descrição pra você poder tá compartilhando o canal dele, seguindo o canal dele Ele comprou um notebookzinho aí pessoal, então dá uma confera aí no conteúdo dele E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com o notebook Acer Aspire 3 Essa versão que eu comprei é um i3 de 8ª geração Ela tem 4GB de RAM DDR4, operando em 2400MHz Ele tem um armazenamento de 256GB, é um SSD M.2 Como vocês podem ter visto aí, o conteúdo dele é bem interessante, vale muito a pena você dar uma força lá, deixando um like lá pessoal Dá uma moralzinha lá pro droide lá, ficar feliz e o nosso maninho Nicolas também ficar feliz É nóis E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo de hoje que tá bem interessante Bom pessoal, a gente vai estar conversando sobre o Moto G8 Plus É um vídeo bem rápido mesmo pra poder estar alertando a vocês, ok? Como é que sempre fez num outro vídeo, tá? Como vocês podem ler o título Saiu a Swak Test 3 Sim cara, a última beta do Moto G8 Plus Então, muitas pessoas já se esperavam já, né pessoal? Porque o Motorola One Zoom já está recebendo o Android 10 de uma forma oficialmente, ok? Então o pessoal já ficou já ligado Já que já iria receber o Android 10 O Moto G8 Plus Logo logo aí, ok pessoal? Eu já sabia que o Motorola One Zoom Seria o primeiro a estar recebendo o Android 10 Eu até comentei pra vocês num vídeo anterior Aqui no canal, ok pessoal? Por devido ter o Snapdragon 675 O aparelho é mais caro Então o Motorola dá mais atenção no aparelho aí, ok pessoal? Todo mundo sabe que as empresas sempre fazem isso Os aparelhos sempre mais caros É os primeiros a estar recebendo o update da atualização Então eu tô passando aqui pra avisar pra vocês Que o Moto G8 Plus está recebendo a Swak Test 3, pessoal Beta 3 do Android 10, ok pessoal? Quero mandar um salve pro Asmon aí, pessoal Tamo junto, maninho Tá sempre trazendo as informações pra gente Porque ele tem um amigo que é um testador beta, ok? Então é por isso que eu tô sabendo essas informações Eu tô buscando a informação de quem foi melhorado Nessa beta 3 Ou se não foi melhorado, não ficou a mesma coisa Enfim, uma coisa que eu posso adiantar pra vocês É que na Swak Test 2 Não teve bugs nenhum Ao contrário Teve melhoria de até mesmo o estraldo do WhatsApp Não ter mais, pessoal Então ele não vai ter mais essa dor de cabeça de estraldo do WhatsApp No Android 10 e no Moto G8 Plus Como tem no Android 9 Muitas pessoas reclamam por conta disso, ok? Então, como eu já falei pra vocês Já expliquei a vocês Vou explicar novamente A Motorola trabalha com 3 versões beta Então é um sinal muito bom Se o Moto G8 Plus está com a Swak Test 3, pessoal Isso significa que ele tá na beta Última beta, pessoal Depois dessa beta ele vai estar recebendo Ah, então lá pra final desse mês Ou no início do mês que vem, de setembro Ele vai estar recebendo o Android 10 Então fica atento aqui no canal, pessoal Assim que eu trazer Sei que sair a informação Vou trazer pra vocês aqui em primeira mão Vamos deixar o like aí Pra poder estar ajudando bastante o meu trabalho É, me segue no Instagram, pessoal Tô sempre postando stories lá Quando sai vídeo novo, ok? Tá aqui embaixo na descrição ArrobaDroidAllen Tudo junto, minúsculo, ok? Me segue lá É o Instagram oficial do canal, ok? Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Que é muito importante Uma informação muito boa pra vocês do Moto G8 Plus Muitas pessoas tão pedindo informação Depois que o Motorola One Zoom Começou esse Android 10 Pessoal, fique tranquilo, cara Que assim que sair a informação Sempre vou trazer em primeira mão Pra vocês aí, combinado? Então é isso aí, galera E também quero falar uma coisa pra vocês, pessoal Que o canal é focado muito Em atualização de software Principalmente em Motorola, cara A gente foca bastante em Motorola A gente traz conteúdo da Samsung também Bastante conteúdo da Samsung Mas a gente foca bastante mesmo É nos aparelhos da Motorola Então pode ficar tranquilo Que assim que o Moto G8 Play Saia informação Motorola One Macro Saia informação do Android 10 Pode ficar tranquilo Que eu vou trazer esta informação Pra vocês aqui no canal Combinado? Então é isso aí, galera Um grande abraço Valeu!